E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, do jeito que a favela gosta Essas malandra, assanhadinha Que só quebra, só quebra, só quebra, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandra, assanhadinha Que só quebra, só quebra, só quebra, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Vai, 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 vai Novinha da favela, o ritmo é esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandra, assanhadinha Que só quebra, só quebra, só quebra, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Vem pra favela, fica doidinha 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 Vem pra favela, fica doidinha